Quando eu blipei de volta no apartamento, a família que morava lá ficou muito confusa. A esposa achou que eu fosse uma amante. A avó achou que eu fosse um fantasma. Foi uma bagunça. Obrigada a todos por virem apoiar aqueles que foram desabrigados no blipe. E, é claro, obrigada ao nosso querido Homem-Aranha! Obrigada, Dona May, por me receber. E, obrigado, pessoal, por me receber. Obrigada, Homem-Aranha. Daqui a pouquinho ele volta pra tirar fotos, fazer vídeos. Obrigada! Foi tudo incrível! Foi muito bom, eu tava nervoso. Desculpa, eu tava travada. Acho que eu não fiquei muito à vontade. Ah, eu achei você ótimo. É? Mas eu achei você meio travado. Eu também achei, eu também senti. Tá, tudo bem, acontece. Tá bom. Pegou o passaporte? Peguei. Pasta de dente? Oi, me desculpe pelo atraso. Happy! Oi! Ah, você tá linda. Obrigada, você também. Obrigado. Vestido novo? Ah, é, é sim. A barba é nova. Por que ela cresceu durante o blipe? É, barba do blipe. É a barba do blipe. Entendi, tá. Enfim, eu atrasei porque guardaram isso no escritório por engano. Você acredita? Isso é enorme. Não é pela quantia, é pelo tamanho. A quantia é enorme também. Eles são generosos. A Pepper Potts pediu desculpas por não poder vir. Acho que eu vou lá tirar a lasanha vegana do buffet. Homem-Aranha, fale com seus fãs. Já vou. O que foi isso? Seguinte, Nick Fury vai te ligar. O Nick Fury vai ligar pra mim? Vai. Por quê? Por quê? Porque ele deve ter alguma coisa de herói pra você. Você é um super-herói. Ele liga pra super-heróis. Tá, mas se fosse tão importante, ele chamaria outra pessoa, não a mim. Parece que não. Viu? Sem identificação. É ele. Eu não quero falar com o Nick Fury. Atende logo. Por quê? Porque se você não falar, eu tenho que falar. E eu não quero falar com ele. Por que você não quer falar com ele? Porque eu tenho medo. Atende logo. Mandou o Nick Fury pra caixa de mensagem? Mandei. Ninguém faz isso com o Nick Fury. Tá ouvindo? Tô me chamando. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Tem que falar com ele. Eu vou ligar. Eu prometo que eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar. Ninguém tá perdido no Nick Fury. Eu prometo. Eu vou ligar. Depois da viagem. Oi! Alô? Não, ele não tá te dando perdido. Não, ele não tá te dando perdido. Por favor, por favor. Tata, uma pergunta de cada vez. Você é o líder dos Vingadores? Você é o líder dos Vingadores? Não, não sou não. Se os aliens voltarem, o que vai fazer? Se os aliens voltarem, o que vai fazer? Alguém tem alguma pergunta da vizinhança? Chama o Winford do Queen's Tribune. Como se sente assumindo o papel do Tony Stark? É uma grande responsabilidade. Ah, eu... Eu tenho que ir. Muito obrigado por terem vindo. Eu tenho que ir.